Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de jogos digitais da Bookminas. Se você estiver vendo essa aula por acaso, tem uma chance dela não fazer o menor sentido. Essa aula está sendo gravada só para servir como material de revisão para os alunos matriculados no curso de jogos. E a aula de hoje, inclusive, é uma aula de feedback, onde eu recebo os modelos dos alunos e tento ajudar eles com algumas questões. A gente tem aqui um problema do Marcos, é um problema que eu realmente não faço a menor ideia de como a gente vai resolver, a gente vai investigar para ver se tem como descobrir o problema dele, mas aqui já dá para dar uma prévia do que é o problema. A gente tem essa parede aqui que está dando esse resultado de bake e está tendo uma diferença das cores. A primeira coisa que eu tenho que falar para o Marcos é, não importa o que eu estou vendo aqui, importa o que eu estiver vendo aqui. Esse aqui é o meu render, meu render ele é aqui. Como eu não estou vendo nada do meu render, eu vou colocar uma luz branca aqui só para a gente poder ver melhor. Eu sei que tem um desencontro de cor, mas o seu render ele vem desse espaço aqui, ele vem desse ponto. Então, aqui é o Eevee, aqui não é o Cycles, aqui é o Cycles. E o nosso bake ele é do Cycles, então isso é uma coisa importante. De novo, ainda está diferente a cor. Outra coisa que eu estou vendo que pode ser problema é isso aqui. Eu estou pegando uma normal para afetar um ambiente de oclusion. Ou seja, eu já estou com uma coisa que deveria ser o resultante de um bake afetando a cor aqui. Aqui as coisas começam a ficar um pouco imprevisíveis. Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo de cor aqui, mas tem que lembrar que o ambiente de oclusion, ele é uma coisa que acontece posterior. Ele é uma luz do mundo, ele não é um passo novo. A gente pode usar, mas não é um passo tão evidente de se usar aqui. Então, aqui as coisas começam a ficar um pouco imprevisíveis. Deixa eu ver o que mais você tem aqui. Um pouco da gestão dos nodes. O que é esse cara? Esse cara é o bake? Esse é o alvo do bake? Isso é, né? Então, se esse cara é o cara que vai sofrer o bake, eu vou deixar ele para cá. Existe um motivo para eu colocar isso fora, assim. Exatamente para eu saber que... Isso aqui não vai fazer parte do meu trabalho. Outra coisa que eu vou fazer... Eu quero criar um visualizador aqui para eu ver o que está acontecendo mesmo aqui. Então, eu vou colocar aqui um emission. Vou ligar esse cara nesse emission aqui. E vou colocar um output, material output. E vou ligar isso aqui, só para eu ver o que é o resultado da cor aqui já de uma vez, entendeu? De novo, aqui eu estou vendo o material output com outras influências. Então, rugosidade e normal estão afetando aqui. Aqui é só a cor mesmo, né? Inclusive, isso talvez seja um jeito da gente... Talvez seja uma forma da gente tentar resolver isso. Seria eu dar o bake da emissão com esse cara selecionado. Então, isso talvez fosse um... Talvez seja uma das nossas soluções aqui, tá? Quem mais que afeta a cor aqui? Quem mais que afeta a cor? Eu tenho um moussegrave. Eu tenho as manchas. Eu tenho a cor mais um gradiente. Tá, massa. Outra coisa que eu quero fazer, Marcos. Eu não acho que isso vai afetar muito, não. Mas é uma coisa que, às vezes, acontece com a gente. É o gerenciamento de cor. Eu vou tirar esse filmic aqui e vou colocar standard. Principalmente quem está fazendo coisa que tem muito branco, assim. Então, isso é só o Blender dando um tapa na cor, mas... Eu não acho que isso aqui é todo o mistério do planeta, não, mas... Ah, você tem um... Ah, não, não tem, não. Mentira. Tá, isso aqui tudo parece normal. Então, o objeto só tem isso aqui. Eu vou tirar aqui outra coisa que eu vou fazer, que pode estar afetando o seu... O seu render. E aí... Esse é o problema maior, na verdade, tá? Marcos, e é provavelmente o que vai resolver. É isso aqui, ó. Existem modelos que não estão visíveis, mas contribuem para o render. Se você está usando o Ambient Occlusion... O Ambient Occlusion, ele é a sombra de proximidade das coisas. Então, todo mundo que não estiver visível, não pode contribuir para o render, entendeu? Então, esse é o mais provável. Tá? Esse é o mais provável. Porque aí, eu justificaria essa escuridão, entendeu? Porque essa escuridão aqui, ó... Ela é a mesma escuridão que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o mais provável. Eu vou dar um Bake aqui, mas... Talvez demore, assim. Mas a principal alteração que eu estou vendo aqui, que pode fazer um efeito, é isso aqui, tá? As outras coisas todas que eu mexi, eu só queria mexer porque são coisas que acontecem... De novo, gente. Aquele esquema que eu mexi ali do Color Management, ele é importante para quem está fazendo tons de branco, tá? No Bake. Porque no filme, que nada fica 100% branco, tá? Então, se você precisa fazer uma coisa que seja 100% branca... É bom mexer ali, tá? Aqui eu vou voltar para o meu difuso. Vou selecionar esse cara aqui de novo. Vou dar o Bake. Se demorar demais, paciência. Mas eu acho que é um dos pontos mais importantes, assim, de configuração de Bake. É lembrar que o Bake é um render. Então, tudo que tiver com a câmera, contribui para o render. Se demorar demais, eu peço para você testar por aí. Que eu acho que... Bem que a gente está com tempo e a galera hoje está mais usando o horário para modelar enquanto eu falo. Para quem está vendo esse vídeo gravado, a gente já está mais ou menos há uma hora aqui com a turma. Quase uma hora com a turma. E a gente estava offline, num ritmo de podcast, né? Tirando dúvidas sem o uso dos pontos blends aqui na minha máquina, né? Então, a gente teve alguns problemas de normal invertida, de sobreposição de face. São erros comuns, assim, de acontecerem no Bake, né? Tipo, aquelas políticas de bom comportamento na modelagem, elas afetam diretamente a qualidade do seu Bake. Então, eu sempre mantenho o modelo mais dentro do controle possível, né? A gente está recebendo aqui modelos do Albert também. Eu acho que eu já vou aproveitar para baixar eles. Já vou deixar ele fazendo download aqui. Outra coisa que a gente anuncia para os alunos do curso, a gente está na véspera do Halloween. A gente faz um Halloween na PUC, então, para os alunos que estão indo presencialmente. Eles podem, na segunda-feira, ir fantasiado, que a gente faz foto, a gente comemora. Porque, na verdade, dentro do curso de jogos, a gente tem muita cultura do cosplay, né? Então, essa é uma chance da gente matar nossas fantasias de cosplayer, né? Então, isso é algo a se pensar, tá? Marcos, como está demorando bastante, como está demorando bastante, eu vou pedir para você fazer o Bake aí. Mas eu vou deixar ele salvo aqui, ó. Na prévia, já dá para ver que está resolvendo, tá vendo? Aqui é a sombra, tá vendo? O seu ambient occlusion. E aqui é o espaço, tá? Então, eu vou deixar isso salvo aqui, só porque se a gente quiser fazer o Bake inteiro, fica tranquilo demais. Deixa eu ver a sua tenda. A sua tenda tem alguma dúvida a respeito dela? A tenda é mais porque, tipo assim, ela tem uma versão high poly, que eu fiz aí, eu esculpiei uma coisa ou outra. E eu queria dar... Ah, não, é tipo câmera, essas coisas. Tá em objects mesmo. Provavelmente em versões ali. Esse aí eu acabei fazendo uma bagunça, porque eu estava abrindo o UV, aí eu salvei, tipo, uns backups, porque eu não queria estragar os modificadores, sabe? É o high aí. Aí, aqui... Ah, tá faltando umas coisas. É porque tem umas coisas que não precisou fazer high, tá ligado? Aí, não tá nessa pasta. Mas era mais por causa do UV, na verdade, que eu queria te perguntar. Tipo assim, eu fiz ela inteira num UV só. Só que eu acho que ela pode ter muitos detalhes pra ficar num UV só ou não. É, talvez ela não possa ser parte de um Atlas. Isso aí eu já acho que é importante, assim. Talvez não faça. Qual que é o tamanho que ela aparece em cena? Cara, ela aparece bem pequena em cena. Tipo assim, a distância do que tem na câmera, por exemplo, do Clash of Clans, por exemplo. Só que acho que vai dar pra dar zoom nela, porque eu quero colocar ela no TI. Essas pedrinhas aqui, elas são... Eu vou... Eu não vou conseguir. Tá. Então, isso aqui tudo... Seria um UV só. Opa, tem até sobrepondo ali, eu não tinha nem visto. É, isso aqui tudo seria... Acho que eu tirei de alguma coisa nova ali, não deu ruim. De novo, não faz sentido eu ter múltiplas imagens pra essa tenda. Porque não parece que as peças vão ser usadas fora dela. Tá? Certo. Então, essa regra você pode levar. Então, se você tem uma peça... Que ela vai ser reciclada em vários outros objetos... Ela a gente chama de módulo. E se ela vai ser usada no decorrer do jogo pra caramba, ela pode ter o UV dela, né? E a imagem dela. Porque ela é muito reciclável. Então, ela compensa o fato dela ter uma textura própria na montagem de um sistema, na repetição. Ou seja, beleza. Eu vou usar essa peça mil vezes. Então, vamos supor que você vai usar esse suporte aqui mil vezes, né? Essa... Né? Beleza. Ela podia ser um objeto separado, com um UV separado e uma textura separada. Justifica, entendeu? A repetição dela justifica. Se a tenda vai ser toda, toda usada sempre nessa montagem... Então, ela precisa de um UV só pra ela. Tá? Eu vou deixar um Lightmap Pack. A gente falou dele na última aula, né? Ele deixa o espaço bem aproveitado da imagem. E isso talvez seja uma solução. Então, se você estiver achando, por exemplo, que o Smart UV tá deixando muito espaço vazio. Eu fiz o Sims também nela. Ele tinha até dado uma ajustada naquele negócio que você falou na última aula lá, que deixa reto, sabe? Sim, sim. Se você der uns controles, você vai ver que os cilindros, eles são todos retinhos. O UV deles. Ah, tá. Eu acabei deixando sobrepondo lá. Provavelmente eu não selecionei o negócio, eu não vi que ele ficava por cima. Sim. Por que isso aqui, né? De novo. Parecia feito de um outro jeito. Porque esse aqui é o problema. Vai parecer que tem pouco espaço se você não distribuir bem isso aqui. Mas se você distribuir bem os seus cortes, organizar bem isso aqui, beleza. Na pressa, no desespero, o Lightmap, mesmo que ele distorça os pixels, essa distorção some na implementação. E isso você ganha muito espaço de imagem. Isso significa que eu posso usar uma imagem, às vezes menor, ou a minha imagem, ela tende melhor ao número de pixels. Porque eu tenho mais pixels sendo usado, entendeu? Então a lógica de usar o Lightmap é aumentar o número de pixels da imagem sendo utilizado. E eu não tenho que fazer nem múltiplas imagens, nem ter que ficar preocupando demais. Obviamente que o melhor jeito é abrindo, né? Tipo, ir organizando bonitinho. Só que isso pode demorar demais. Eu só faria isso se o asset for muito vital pro jogo. Ou pro seu portfólio. Né? É, eu acho que pro... Pros dois, né? Vou te falar. Mas, eu tava preocupado com o UV dele, porque esses últimos dias aí eu comecei a ver bastante conteúdo na internet de texturizar no Blender. Mas eu também acabei pegando outros programas, como o Substance Pantry. Então eu vou acabar tentando intercalar um ou outro pra eu tentar aprender o máximo, né? Aí eu vi que no Substance Pantry precisa de um UV mais organizadinho. Aí eu tava fazendo dele pra saber se esse aí tá ok já. É, aqui você sabe que não tá por causa da sobreposição. Na verdade, o UV precisa ser organizado toda vez que você vai usar qualquer software externo. Não é só o Substance, não. Porque se você vai usar outro software, você não vai ter, às vezes, a agilidade de selecionar uma peça e já saber qual que é o pedaço que você tá atuando nele, né? Então aqui, ó. Pô, tá fácil de organizar, né? Esses caras todos pertencem a esse bloco aqui, né? Então, ficou simples, com chuchu de organizar, né? Então, isso ajuda, por exemplo, quem tá pintando, quem tá usando outro software a selecionar aquele bloco e fazer algo assim, tá? Então, sim, se você vai se aventurar em outro software, melhor jeito disso aqui. O problema é tempo. Sim. Na verdade, eu acho engraçado o tanto de crunch que a gente tem na indústria. Eu acho engraçado mesmo. Vou sacanear esse povo. Porque eu acho a pipeline de produção de jogos muito complicada. Eu acho que a galera pirou mesmo. Acho que a galera viajou na manese. E eles colocaram muitas etapas com muitos softwares diferentes. E cada software tem um monte de impedimentos. E aí, eu vou fazer um asset que deveria ser três cliques. Vira, tipo, fecha um software, abre outro software, importa, abre, usa um recurso, fecha, salva, exporta, sabe? Sim, eu vi um vídeo de um cara, ele falando do workflow dele. O cara fez o modelo no Blender, abriu o negócio no Maya, botou no Substance Painter pra fazer a textura, voltou e animou no Maya de novo. É, pois é. E ele vai chegar na Unity ou na Unreal. Aí na Unreal ele vai ter que ajustar a animação no editor de animação de lá, provavelmente. Se ele tiver uma mudança de timing, ele não vai pensar que ele pode fazer essa mudança de timing direto no motor, depois a gente vai voltar no software. E aí vai virando, e tem algumas coisas que eles fazem em pipeline, que parece aquelas travas de corda, né? Não sei se vocês já viram esse mecanismo, que é tipo uma roda dentada com um ângulo assim. A pipeline da galera às vezes parece isso. Tem uma hora que você passa de uma etapa que trava, você não consegue voltar mais, né? E o pessoal não percebe isso. Se você cria um passo no software, que pra corrigir eu não consigo voltar no software anterior, lascou, né? Então, por isso que o V bem organizado, ele é uma espécie de salvaguarda. Se o V tá organizado, provavelmente em qualquer software você vai conseguir abrir e identificar, né? Mesmo com as coisas normais tão certas, se a escala tá 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 Falar assim, ah não, mas esse aqui é o melhor modelo que eu fiz É o mais bonitinho, é esse que eu vou pôr no meu portfólio O processo técnico E é nele que eu vou provar que eu entendi Essa pipeline que a galera usa em AAA Ou AA Beleza, beleza, então nesse aqui vale a pena Fazer isso Nos outros eu daria uma vista grossa mesmo Faria tipo o mais automático possível Exatamente pra não ter Porque nem tudo no jogo precisa ter a mesma atenção O mesmo acabamento Senão, de novo, fica impossível Finalizar qualquer jogo Fica impossível chegar na qualidade É impossível fazer a qualidade Total pra todos os assets em um jogo Assim como é impossível fazer a qualidade Total de todos os códigos A gente tem que fazer algum tipo de comprometimento Porque sempre vai ter um jeito melhor Nossa, tem um jeito melhor de fazer Mas aí eu só recomendo você Não usar múltiplas imagens Mas separar isso aqui Por áreas de cor Se você conseguisse separar Tipo tudo que for marrom Num pedaço Tudo que for mais esverdeado Se você conseguir distribuir Além do espaço Se você conseguir distribuir Áreas de cores semelhantes Isso ajuda pra caramba Também na hora de fazer os Fazer as texturas Porque aí A cor Que vazar De um UV pro outro objeto Ela influencia menos Se eu colocar, por exemplo Eu vou imaginar que Essa Parte aqui Eu vou imaginar Acho que nem precisa imaginar Né Aqui ó Isso aqui é uma cor Isso aí Eu acabei de perceber Isso não é do jeito que eu tinha feito Eu acho que eu não salvei Porque Eu tinha organizado um pouco mais Você vê aí Tem parte que tá separadíssima Eu tinha organizado melhor Eu acho que isso aí Tipo dei pack islands Pra ver como ficava Aí eu tipo Não gostei Fui dando uma mexida ainda É não Tá tudo bem Mas é só isso Mas é só a sua ideia De que por exemplo Se aqui é uma cor E aqui é outra É Num zoom out Essas cores Elas vão se misturar aqui Né Quando eu dou um zoom out O computador Ele tá realmente afastando E reduzindo a imagem Pra poder fazer O render daquilo Ele não pega uma imagem De 1024 E Se você tiver usando Para o DirectX Ele não vai pegar a imagem De 1024 E afastar ela Não Ele vai criar uma versão Menor daquela imagem E mesmo se ele afastasse Tipo Uma imagem que tá ocupando 4 pixels na tela Quando você afasta Ela ocupa 2 pixels na tela Então as cores Que Tão aqui Elas vão embolar no meio Então se você puder manter As cores semelhantes Ou as mais próximas Também na hora que você montar Isso ajuda demais Né Então por exemplo Sei lá Tudo que é madeira Tudo que é pano Tudo que é estampa Sabe Então Isso aí ajuda também pra caramba Além do Do Né Do que você fez Mas de novo Eu ainda acho que Vale a pena Pra alguns atos Você Tocar uma coisa automática E eu acho que No caso Pra você aproveitar Mais tela Porque se os objetos Tem uma superfície Com várias curvas Talvez você tenha que fazer Algumas Concessões No espaço Qual parte Que é essa daqui Ah tá Tem uma coisa estranha Aqui É porque Ela tá Tem uma partezinha Aqui Que ela não é Muito visível Agora que eu tô vendo Ela Eu achei que eu tava Fazendo coisa errada Mas é uma partezinha Que não tá Muito visível Tá Isso aqui Eu acho que isso aqui Podia ser junto Cara Eu acho que isso aqui Impressão É só impressão Isso aí Eu não sei Essa entrada Eu não sei se Eu escureço a textura Pra dar a impressão De que tem alguma coisa Dentro Eu não sei se isso Vai ficar legal Na verdade Eu literalmente Abro e Enfio um Solidify Nessa tenda Nessa área Que você tá selecionando Eu não acho Que eu fiz um Solidify Não O que eu acho É que eu Eu vou tirar aqui Uns cortes Que você fez A vontade É E aqui Eu acho que também Se puder tirar Alguns cortes Acho que vai ajudar demais Porque Isso aqui não tem Muito relevo Então eu acho É Tipo assim Juntar isso aqui É Deixar um corte só Talvez Eu vou dar Merge At last Um de cada vez Porque eu vou vendo Como é que a topologia Tá comportando Tá Isso aqui não é Tipo Se você já conhece O modelo Beleza Você consegue Selecionar tudo Dar uma escala No eixo Em zero Ou então Dar um merge E ir mudando O valor de distância Eu como não conheço Eu tenho que dar Uma explorada Aqui Na superfície Para eu não fazer Nenhuma cagada Tá Eu acho De novo Porque a coisa Tende A uma A ser um plano Mesmo Aqui Talvez não precise Desses cortes Aqui Talvez eu precise O que Só um teste Eu posso estar errado E com frequência Eu estou Eu acho Que eu preciso De um corte Aqui Opa Vamos ver Como é que isso Fica Ele está com Auto Unwrap Ele já faz Na hora Quando você Marca Você deixou Eu sou uma pessoa Que não gosta Dos automáticos Você sabe Eu gostei Dele Porque Eu ainda estou Acostumando A dar Unwrap Em algumas coisas Aí eu já Marco assim Vejo como é que ficou Aí depois eu tiro E tal É Mas Aqui Ele vai ficar Mais interiço Tá vendo E você pode Fazer aquele processo Que você estava Fazendo De alinhamento De pegar E falar Beleza Eu quero pegar Todo mundo Que está Nesse eixo E alinhar E fazer retinho Vai ficar Uma coisa Mais interiça E essa é a área Maior Da sua tenda Essa e essa Daqui Essas são as áreas Maiores Eu não gostei Muito Do que eu fiz Mas eu não sei Também Eu digo Com o O ver Ele está ali Piscando Ali no Cato Não sei Não é Esse cara Não sei se tem Muito jeito De fazer Isso aqui De novo Tem cortes Que não são Necessários Então assim Evita cortar Tripa Não corta Tripa Não é Sogueiro Não Quando você Fazer isso Você está Fazendo uma Tripa Evita isso É É Sabe Ele vai ficar Mais interiço Está vendo Se você tirar Essa Tripa Aqui Outra coisa Que eu acho Que está acontecendo Aqui É Eu acho Que talvez Deixa eu ver Se eu fizer Isso Para cá É Deve se parar No meio Se você fizer Deixa eu dar Um Clear Assim Aqui Deixa eu tirar Um Clear Assim Disso Aqui Também Que eu não Estou vendo Muita razão Desse Corte Aqui Também É Por enquanto Ele vai Embolar Aqui Mas tudo Bem Tem um monte De Tipo Nos loops Aí Porque Eu estava Na verdade Testando Uma coisa Não mudou Nada No que eu estava Fazendo Mas acabei Deixando Se você for olhar Ali Olha Tem Pô Como é que eu vou explicar Isso Na parte do meio Olha pelo meio Do negócio É que eu estou Eu estou Ali Olha Ah Então Ctrl Shift Clique Seleciona tudo Eu acho Ah Você fez Uma volta Inteira Aqui Né Uhum Isso aqui É a mesma Lógica Aí O jeito Querendo que eu Faça o atalho Não Cara Deixa eu explicar Uma coisa Vamos lá Eu estou Dando uma aula Se eu fizer Automático Com o atalho Tudo Eu já faço Muita coisa Assim A pessoa Não vai ver O que eu estou Apagando Então Fica tranquilo Eu sei Das coisas Mas Às vezes Eu preciso Fazer A coisa Um pouco Mais devagar Mesmo Então Aqui Eu estou Pensando Se vale A pena Abrir Por aqui Ou seja Separar Rasgar Por aqui Né Ou Separar Frente De costas Tipo assim Porque Na área De tudo Que é Cubo Eu posso Desdobrar Mas como A gente Tem A chance Que na hora Que eu Abrir Ele Ocupar Um espaço Estranho Ou então Talvez Essa parte Dentro Não precisa Existir Ou ela pode Ter a mesma Textura De lá De fora Talvez Vale a pena Eu fazer Um O Marxim Da volta Né E aí Eu consigo Deixa eu tirar Essa sincronização Aqui É Eu consigo Alinhar Isso aqui Aqui dentro Entendeu Que aí Eu De novo É mais Interisso O corte É mais limpo Também É mais claro De compreender Né Essas beiradinhas De novo Eu entendo Às vezes A vontade De abrir As quinas Mas é que Não tem Tanta necessidade E se eu fosse Abrir as quinas Seriam realmente Só as quinas Tá Então Seriam só Esses três Aqui Sem Sem fechar Eles Em outro Espaço Né É Aliás Esse aqui Né Aquele ali Não precisa Não São só Esses três Aqui São só Essas três Quinas Então Vamos fazer Isso aqui Pra mostrar Então Isso aqui Faz isso aqui Beleza Então Isso aqui É um pouquinho Mais Organizadinho E mesma coisa Eu tô fazendo Dessa forma Esse camarada Aqui Porque esse sujeito Aqui Eu posso Simplesmente Colocar ele Por cima E eu vou ganhar Muito espaço Mais muito espaço No meu Se eu colocar Isso aqui dentro Ou seja Ele tá só Copiando A textura Né Lembrando que Só faz sentido Só faz sentido Eu ter essa parte Se ela for realmente Visível Tá Se ela não for visível Você pode tirar Tá Mas só se ela for visível Beleza Mas isso aqui Já ajuda Bastante O No nosso acabamento Do Do A coisa que eu fiz Muito Aí também Praticamente Todos os objetos Eles estão com o mirror Aí eu coloquei Na data Do mirror Eu coloquei Pra ele pegar o V E arrastar pro lado Pra ele pegar no Tipo Enfim Você sabe o que ele faz Não sei explicar E aí Tipo assim Eu não sei Eu quero que você me fala Sobre isso Tem algum problema Fazer isso Tá ok Não tem Lembra que quando você Tá fazendo isso É porque você quer tirar O aspecto simétrico Tá Então se você vai fazer Por exemplo Uma pintura Que tem Uma letra aqui E isso só pode ser lido Nessa direção É Obviamente se eu estiver Espelhando Isso vai ficar assim Né E eu não quero Tipo Fazer isso pra tudo É só esse pedaço Né Então Nesse caso Vale a pena Você ter O offset Do mirror Né Ele vai fazer É É Um Um afastamento E eu posso Trabalhar com Com o espelhamento Dele Né E com o offset dele Ou seja Eu posso trabalhar Com esses valores Pra ter isso aqui Né Se é muito Granuloso Se a sua textura É toda grãozinho Bobagem Não precisa fazer Né Você vai fazer Metade da textura E ela vai funcionar Com a coisa toda Então se a textura Ela é mais Ou mais pintadinha Ou é mais granulosa Não tem necessidade Não Tá Só quando as coisas Realmente vão quebrar Visualmente Né Ou seja Você tem uma Uma informação aqui Que ela tem um eixo Uma direção E aí você fala Não Peraí Aí E pra quebrar Alguns padrões Às vezes o padrão Tá muito descarado Também Né Às vezes você faz A coisa Né E o padrão Ele é meio 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 que fica Evidente Que tá sendo espelhado Eu acho difícil Que nesse caso Desse objeto Você faça alguma coisa Que o espelhamento Seja tão Uma implicação Tão grave Assim Porque Ele vai ser bem Assim Não vai ter nada Que realmente Que precisa ter Esse negócio Pro outro lado Não Sabe É porque Mesmo que eu faça Um padrão Desenhado aqui Geométrico Tipo é legal Que ele seja espelhado Na verdade Sim Então assim Não tem problema Usar De forma alguma Não tem problema Usar Só que a necessidade Do uso dele Não é tão alta Assim Mais baixa Ou o V Tipo no mesmo lugar Tipo assim Tipo se você tiver As duas peças Ocupando o mesmo Pedaço do V Aí tipo é de boa É Vamos pegar Isso aqui É igual o que você fez Aí mesmo Realmente Você tinha falado De colocar dentro Vocês vão usar A mesma textura Mas isso não Influencia mais nada Não Não Ah então Basicamente Eu falando que Os pixels Que vão ser desenhados Nessa estrutura aqui São exatamente Os mesmos pixels Que eu vou desenhar No outro aqui Então Eu posso inclusive Sincronizar aqui Os vértices Se eu quiser De novo Contanto que eu não faça Onde é que dá problema Dá problema se você Eu estou fazendo isso aqui Estou pegando aqui O meu modelo E estou alinhando Com o outro Certo Se a geometria deles Fosse muito discrepante Eu ia fazer uma distorção Muito exagerada Então se eu Pegar um objeto redondo E 10 snaps Num objeto quadrado Talvez a distorção Que eu tenha De Desses vértices Seja Indequada Mas esses objetos aqui São basicamente A mesma geometria Sabe É Eles vão Receber uma textura Que é a mesma Para que eu vou Ocupar duas vezes O mesmo espaço Sabe Fazer dois Dois renders Dois bakes Dois pinturas Do mesmo conteúdo Né Então aqui Isso não é o espelhamento Isso não está sendo feito Pelo mirror Né Isso aqui é a parte De trás Olha que chuchu Olha que chuchu Olha que chuchu Foi bom demais Quanto espaço Eu não ganhei Aqui Porque eu fiz Isso aqui Isso vale Para toda peça Que você perceber Que tem essa simetria De lado de dentro Lado de fora Né É Às vezes a simetria É É um pouco mais difícil Como por exemplo Quando você pega Um objeto cilíndrico Às vezes compensa Você desencapar Ele em todo Porque se eu der a volta Nele Eu vou receber Eu vou talvez perceber A metade da frente E a metade de trás Mas Nesse objeto aqui Quando eu entrar Na tenda Eu já vou estar vendo O outro lado Né Eu não vou ficar olhando A lateral da tenda Para falar assim Hum Né Olha o V Emendando aqui Né Quer dizer Eu faço Eu estudo o jogo Não Entro o jogo E eu vejo Ah tá Você cortou o V aqui Né Tô vendo Mas é porque Eu sou maníaco Estudando o jogo Né Então A gente não é um bom tipo De ser humano Para servir como referência Para a humanidade Não A gente é o cara Que vai entrar Eu lembro que eu estava Jogando Alice Infinite Madness E eu estava olhando O espaço O gap Entre as decorações Da parede E a parede Falei assim Ah vocês não encaixaram Não Vocês deixaram flutuando Né Dá pra ver Entre De tão maníaco Que eu era Então Eu estava vendo Todo o desencontro De prefab Do Alice O foda O foda é que eu fico Assim também Eu fui jogar Eu fui jogar Overwatch Esses dias Para trás Porque saiu Overwatch 2 Eu fiquei Eu fiquei mais tempo Olhando para Para os assets Do jogo Do que jogando E é muito bonito E é muito bonito Os do Overwatch É Não É muito fácil Achei muito bonito Aqui O resto Que você fez É aquilo mesmo Aquele alinhamento Que você fez É aquilo mesmo E aqui Olha só Com todo mundo Aqui Está bem fácil Olha só Como é que ficou Bem suave Você ter juntado A tenda Liberou um espaço Grandaço É Então assim Se eu pensar Que minha tenda Ela vai ficar Isso aqui Vai pegar um retângulo Aqui Isso aqui Vai pegar um retângulo Aqui Tipo Esses postes Aqui Eles vão pegar Retângulos Aqui Né Esse cara Aqui Eu vou Vamos Matar ele Para cá Né E vão pegar Todas essas pecinhas Aqui E vão falar assim Beleza Essas peças Estão aqui Sobrou espaço Sobrou espaço Você pode De novo Ampliar todo mundo Para essa direção Para preencher Mesmo Tá É Distorce um pouquinho Ou você pode Fazer uma imagem Que seja retangular Por exemplo Né É Não é muito comum Mas é possível Né É É uma coisa que você pode fazer Você pode fazer uma imagem retangular Para fazer seu Por exemplo Se for 512 Por 1024 Por exemplo Né Você pode fazer Não é problema Não Né O importante é que você Traga essa imagem Né No processo Você Traga essa medida No processo Mas Não tem problema Você também Dar escala Para a coisa Colar nas extremidades Não Você ganha pixel Para renderizar Né Lembra que todo pixel Que eu criei Que eu estiquei Na hora que eu volto Para o modelo Ele volta para o normal Né Então É uma sequência De Sei lá De 8 pixels Aqui Vai virar 3 Beleza Né Tipo Na hora Do Do render Visual Talvez não faça a menor Diferença disso Né Não é o fim do mundo Não é tipo Um problema maior Mas Você tem bastante espaço aqui Né Dá para ver onde é que vão ficar as pecinhas todas Né E Igual você falou Você ainda pode colocar um segundo objeto aqui Se tiver uma Uma variação de tenda Uma variação de poste Uma variação de coisa Você pode fazer Beleza Ou então um decalque Que é útil de colocar aqui Coisa que você pode colocar Decalque é um negócio muito legal de fazer Né Você faz uma imagem com alfa Que você vai colocar por cima da tenda Indicando que tem rasgado Que tem pimento Que tem mofo Que tem Sabe E você põe os decalques Da tenda aqui Beleza Ah só Só para Pontar aqui Era isso mesmo Que você tinha falado Lá do Da parede Era o Era a versão high Tampando ela E dando a mint occlusion Eu tirei o bake aqui Deu certo Massa Massa É Então Eu acho que está ok Dessa tenda também Não está Tem mais alguma dúvida Acho que não Na verdade Eu vou abrir aqui A dúvida do Albert Eu vi que Eu estou enrolando A Nirvana Tadinha A Nirvana A Nirvana Mandou mensagem Tem 10 horas atrás Era outro dia Quando ela mandou E ela mandou Nirvana Você vai mandar Esse modelo Das lâmpadas Aqui para a gente Depois manda para nós Que eu quero ver Isso que você está falando Tá Deixa eu abrir A dúvida do Albert Qual que é a dúvida Albert Gente Se você apertar Play Toca Se você apertar Play Ejeta O sujeito É maníaco Você abrir Inclusive Tem um circuito Ele modelou As soldas O Albert O sujeito É meio maníaco Ele está aí ainda Ele tinha uma dúvida Eu acho que a dúvida dele É sobre o Low Poly Não sei Cadê o nosso Querido Albert É quase isso Pois é Essa dúvida É do Low Poly Era isso mesmo Vamos lá Você não tem que reproduzir Todos os Struts Para dentro Não Isso aqui Talvez seja É muito Para fazer Direto No Bake Eu colocaria Na verdade Um Bevel Aqui Nessas Quinas Então Eu colocaria Um Bevel De leves Nessas Quinas Aqui Porque senão O degrau vai sumir Pra caramba Então Eu consideraria A possibilidade De fazer Um Deixa eu dar um Merge Para distância Só para Tipo assim Porque Essa normal Aqui Ela vai ficar Legal Mas Essa daqui Vai sumir Né Mesma coisa Isso aqui Esse degrau Aqui de dentro Esse degrau Aqui de dentro Ele some Tá É simples Se a gente pegar Aqui O Visão De Deixa eu alinhar Isso aqui Tem detalhe Aqui Que não está visível Né Se não está visível Né Então Isso aqui Do mesmo jeito Que você fez Ali Eu faria Aqui Em todas As quininhas Malucas Que você criou Eu consideraria Fazer O Gente Vou te falar Né Esse aqui Vai estar um pouquinho Mais difícil De fazer Tudo bem Eu consigo Fazer Tá Então Pode caprichar Nessas bevel Mesmo Pode caprichar Nos bevel Tá Agora O lopole Vamos colocar Aqui o material Randômico Para a gente Poder ver Melhor Né O ideal Que seja Um objeto Só Tá Um objeto Só Mas ele pode Ser feito De partes Tá Então Deixa eu Deixa eu adicionar Um cubo Aqui Vamos fazer O lopole Desse cara Aqui Então Eu vou fazer Isso aqui Eu vou pedir Para esse objeto Ficar Sempre Por cima Aqui É uma gambiarra Que eu vou fazer Mas A vida é feita De gambiarra Vamos lá Vamos devagar Aqui Acho que você vai entender Albert Vamos uma coisa De cada vez É Eu quero ele Só wire Por enquanto Por enquanto Tá E eu quero ele Sempre a frente Do meu modelo Aqui Eu vou fazer Esse Estrude Aqui Esse Estrude Aqui Esse Estrude E esse Estrude Aqui Tá O que acontece Esse Espaço Aqui Eu vou cortar Aqui Esse espaço Que eu vou cortar E É não O pessoal gosta de sofrer Marcos Ninguém tá usando Os addon Deve ter addon melhor Eu uso esse Mas deve ter addon mais legal De usar Então aqui Eu vou preencher de face Esse aqui Eu vou preencher como face Esse aqui eu vou preencher como face Face Deixa eu voltar ele pro sólido Aqui pra gente poder ver Dá pra otimizar mais do que isso Mas Vocês me perdoem Eu quero só o básico Do low poly Mesmo F F Tá É 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 O que acontece Essas estruturas aqui Agora eu consigo ver Quem é que tá saltando Então Fazer o bloco Pra isso aqui Fazer o sólido Pra essa Pezinho E fazer o sólido Pra esse botão Aqui Esses aqui São os relevos Que saltam muito Né E porque eles saltam muito Não adianta eu querer Ficar modelando isso Direto não Então Eu vou Entrar aqui No meu No meu cubo Aqui Vou adicionar Um cilindro Acho que o 8 Tá bom É Com triângulo Deixa eu dar uma escala Nele aqui Rotate 90 graus Vou dar uma escala Aqui É Eu não quero A face de trás Né Não tem porquê Beleza Se eu sentir Que eu preciso Um pouquinho mais De Geometria Eu faço com 12 Ou com 10 Aqui não tem Tanto problema Isso aqui não Tá É Aqui Eu já faço O pezinho Ó Macete Viu Elbert Não faz Duplicada Antes de abrir O V Tá Então Se você For fazer O pezinho Né Tanto problema É Tanto problema Eu vou sair Você abre o V primeiro Então toda vez que você for fazer uma Uma peça Você abre o V dela E aí depois você faz As duplicatas Porque aí na hora de dar Bake Aliás, pra ser bem honesto Eu daria Bake primeiro e eu duplicaria depois Sabe, porque É mais seguro E mais rápido ainda Só comentando Tudo que for duplicata Você já abre o V Já posiciona Dá o Bake E depois você dá o Bake, você duplica as peças Faz a duplicata por último Aqui eu vou adicionar Um outro cubo aqui Não quero essa face de trás Aqui Não quero fazer cada um dos botões não Tipo Foi mal Não faz sentido Mas eu talvez queira fazer Bevel nos botões também Acho que até aqui Eu acho que esse outro botão é menorzinho Não, ele também é do mesmo Tá Então Ctrl L 3 Grab Y Aqui a mesma coisa Eu quero pegar essa face aqui Grab Y Eu podia estar usando os snaps Mas eu não estou Eu estou usando o meu olhão aqui E aí Todo botão Que você falasse Não, peraí Esse botão está grande demais Para o meu Para o meu low poly pegar Né Então Todo botão fala assim Pô Aqui ó Tem esse Esse E esse botão Eles estão grandes demais Para eu Pegar Né Esses aqui já estão bem justinhos Eu estou achando que eu vou deixar Né É Mas é a mesma lógica Tanto é a mesma lógica Que eu vou usar o mesmo Eu vou usar o mesmo objeto Se você faz um bevel Nas coisas Na lateral Delas Fica mais fácil De alinhar Também É É Vou pegar o raiz x Aqui Só para Clic 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 O Y Cara Pode ser aproximadão Assim Não precisa ser muito Isso aqui não é muito ciência de foguete Não Saca É possível É Com pouca coisa Você já tem o resultado Que você precisa Então Por exemplo Talvez isso aqui Já seja bastante Né Então assim É bom que seja próximo Se desse fazer tudo com snap E ficar 100% preciso Eu não ligaria Mas Dá para ser meio relaxado Com essas coisas É Só os objetos Que são mais É Importantes Ou grandes Na cena Que talvez você queira fazer Por exemplo Talvez você não Não Peraí Peraí Eu vou querer fazer A peça mais precisa A pessoa vai interagir Com isso aqui Né Aí talvez você queira fazer Às vezes mais Arredondadinho Só por causa da precisão Daquela peça específica Mas Mas O objeto vai aparecer de boa No fundo Acho que você pode relaxar O que eu acho Tem que ser pensado Mesmo Tá É Essas quinas Aqui ó Todas essas quinas Aqui que estão Muito duras Né Então Vamos pegar Essas quinas Aqui que estão todas Bem duras Elas 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 talvez Desapareçam No No Bake Né Então Se eu fizer um Bevel De levinho Nelas Já tem mais Chance De ela aparecer Tá Talvez aqui Eu queira fazer Inclusive A divisão Dos dois Botões Talvez Vale a pena Eu vou rasgar Com V Então V É um comando Para rasgar Esse comando Ele chama RIP E Eu nunca lembro De que ele fica É Edge Eu nunca lembro De que ele fica Beleza Vertex RIP Vertices Tá Eu acho que aqui O degrau Tá meio Meio Cabuloso Para eu deixar O degrau Vai estar Meio Meio Forçando A amizade Né É E aí De exemplo Vale aqui Nesse objeto Para essa coisa Do fundo Tá vendo Se eu fizer Um Um Bevel Aqui no fundo Eu sei Que ele vai Ser visto Tá Então Eu farei Uma revisão De bevels No seu modelo Só para Ter certeza De que Quando você estiver Vendo aqui Tudo que estiver Sumindo Talvez Precise De bevel Entendeu Você faz Um bevel E ele Aparece Então Aqui Isso vai Fazer muita Diferença Para o seu Bake E aí A mesma coisa Eu não Acho que Vale a pena Fazer os buracos De verdade Não acho Que vale a pena Eu acho Que compensa Fazer um bevel Bacana Para pegar o buraco Então todo buraco Aqui Em vez de tentar Modelar o buraco No low poly Eu farei um bevel Massa Né É Deixa eu ligar Aqui Meu Meu sólido Aqui Só para a gente Ver Olha que beleza Olha que maravilha O meu low poly Tá E lembra Antes de dar O bake Tá Esse objeto Ele é todo Smooth Tá Ele não é Alto smooth Ele é 100% smooth Tá As normais Vão pegar melhor Se você fizer isso Senão Ele vai começar A cortar as normais É muito bom E aqui Tá faltando Um ou outro Botãozinho Que talvez Vale a pena Né Igual por exemplo Não sei Se vale a pena Fazer todos Os comandos Mas aí você vai No dia que você for dando Bake testando Você vai descobrir também Né Se você testar O bake Falar Nossa Esse volume Ficou realmente Muito feio No bake Então talvez Você precise Criar um cortezinho A mais Ou outro Eu tô evitando Buraco Porque Rapidinho Meu modelo Deixa de ser É O modelo Low poly Para ser High poly Num caso Ou outro Né Você fazer Um extrude Assim Num caso Ou outro Vai Num caso Ou outro Você fala assim Ah não Pera aí Eu tô perdendo Muita informação Vai Mas Vira uma bola de neve Ou seja Se toda vez Que você achar Um detalhezinho Se você tiver que cavar E encaixar Ele vai virar Um ripode de volta Então Eu tentaria fazer Com o mínimo De polígonos Primeiro Com o mínimo De De estrutura Primeiro Tá Até porque Fica mais fácil Abrir o V Fica mais fácil Fazer a coisa Toda Provavelmente Eu vou querer Abrir o V Disso aqui É Abrindo as laterais Como se fosse Uma caixa Uma embalagem Mesmo Provavelmente Eu vou querer Abrir isso aqui Assim Provavelmente Eu vou querer Isso aqui De marcação De UV Nesse cara Aqui Eu não ligaria De fazer Marquinhas Desse jeito Né Esse aqui É a mesma coisa É Ele já É aberto Atrás Então Todos que são Aberto Atrás Você pode Só cortar As esquinas Isso é Aberto Atrás Então Esses aqui Também Eles são Aberto Atrás Então Só preciso Falar Para ele Desdobrar As esquinas Vai ficar Igual Uma caixinha De papelão E aqui Esse pezinho Mesma coisa Eu não Ligo De fazer A tampa E a Lateralzinha Quase lá Quase lá Tem algum corte Que eu comi mosca Aqui Por isso Está distorcendo Tem algum corte Que eu comi mosca Depois eu vejo Qual que é Mas dá Para alinhar Ou seja Isso aqui Não está Difícil De 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 alinhar Esse cara Não É de fazer Todo mundo Ficar na mesma Na mesma linha Então pegar Todo mundo Que é Do mesmo eixo E dar uma escala Eu só acho Que eu comi mosca Em algum corte Eu devo Deixar De alguém De fora Na hora De Talvez Abrindo A volta Enfim Cara É melhor Que o corte Seja oposto A direção Do olhar Da pessoa Por isso Que eu tentei Fazer por aqui Primeiro Então Aqui É onde Está menos visível Para trás E para baixo Nesse aqui É Não tem muita Diferença Talvez Se fosse O de baixo Talvez assim Fosse melhor No conformal Fica bom Esse cara Acho que Vou fazer isso Vou pegar Esse aqui E abrir Ele no conformal Unwrap Conformal E aí O resto Eu vou abrir No No angle Basit Obviamente Que Esses caras Aqui Ficaram muito Maiores Então Eu posso Pegar Todo mundo Aqui E dar Um Scale Para reduzir Eles E eles Ficarem mais Próximos Do tamanho Que eles São De fato No Modelo Tá ótimo Tá passando De bom Dá para alinhar Mais Dá para alinhar Mais Eu vou fazer Não Não vou Não Eu tô com preguiça De verdade De fazer Essa aberturinha Aqui Porque aí Isso inverte Ou seja Em vez de fazer Aqui Em vez de fazer Aqui Eu faria A volta Isso vai Na oposição Do que eu falei Mas ele é um corte Que vai Ajudar Bastante Na abertura Porque Eu pego Essas Voltinhas Isso vai Abrir Diferente Aqui No Angle Base Ele já Sai Tudo Reto Tá vendo Sai Tudo Retito Então Um pouco Melhor Para Mas era Preguiça Era Pura Preguiça Deixa eu dar Um Wrap De todo Mundo Aqui Ele Ainda Eu acho Melhor Do jeito Que estava Antes Mas tudo Bem Melhor Isso aqui Mas aí Faz diferença Faz Faz diferença Você colocar Cortes Na direção Oposta Do player Querendo ou não O que vai acontecer Aqui Na hora Do Da Bake Se a textura Não encaixar Direitinho Aqui Fica mais Visível Então Eu não queria Por causa Desse Espaço Aqui Mas ao mesmo Tempo Pode ser Totalmente Imperceptível Na hora de dar Bake Deixa eu perguntar Para o Albert Albert Era essa a sua dúvida Tá respondida A dúvida Como é Que a gente Tá aí Deixa eu tomar Água Enquanto isso Ixi Então Tá respondido Se a internet Dele caiu Então A dúvida Dele Tá respondida Deixa eu Baixar O modelo Da Nirvana Foi respondido Pelo destino Eu não vou Fazer o Bake Vou deixar ele Quebrar a cabeça Com o Bake Vamos ver o teatro Poste 6 A gente tem Dúvidas Nirvana Bom dia Bom dia Bom dia Eu tava falando Com o Albert Ele falou Que já já Ele volta Ele tá esperando Religar a internet Dele também É Se tiver dúvida Eu acho que ele volta Também É não Eu vou falar Que tá no vídeo Ele vai voltar E falar assim Não Já respondi Tá gravado Você caiu Você não viu a resposta Tá tudo Então O meu relé Eu acho que é Mais ou menos Parecido com o Albert Porque Eu acabei não tirando Os modificadores Aí Porque Eu tinha tentado Fazer Tipo Colocar no prédio inteiro No prédio não No poste Fazer Tipo Colocar Esse decimate No poste Todo Só que Aí ficou Muito estranho Aí eu falei Assim Não Então Eu vou pegar Só o poste Pegar o Tirar o Subdivision Do poste E deixar E deixar Tipo Meio low poly Só O poste Aí depois Eu vou tentar Fazer o decimate Nos detalhes Porque Tava ficando Muito estranho Só que Não tava ficando Low poly Entendeu? É Isso aqui Não precisa Passar por O decimate Não precisa Fazer parte Do poste Isso aqui É só no Bake Que ele vai ser Pego Tá? Aham Ah tá É porque Na verdade O que eu preciso Aqui pra dar Bake? Eu preciso De um cilindro Aqui Ah Ah A ideia A ideia do Bake É toda essa Eu não ter Que ter a geometria Ter só A face Então isso aqui Talvez por causa Da espessura Talvez não fique Tão Direto ao ponto Mas É uma forma Bem experimental Tá bem pesadinho Pra minha máquina Deixa eu Dar um ask Então você pode Então pode excluir Isso daí Porque na realidade Tem o high poly E o low poly Então talvez Eu acho que Por isso que esteja E tem essa Ah eu mudei Eu acho que eu mudei Um pouco o design Das lâmpadas Porque aquelas lâmpadas Elas estavam Muito problemáticas Depois eu fui Rever o modelo E eu percebi Que tinham Muitos problemas As lâmpadas E tinha umas coisas Eu falei Não Eu vou sentar aqui Eu vou dar uma ajeitada Naquelas coisas E aí eu fui Tipo Alterando Pra tipo Que eu acho que tinha Umas coisas Muito problemáticas Eu fui alterando Mas eu acho que é por isso Também que tá pesado É Não Você tá fazendo O jogo Pra Unreal Não é isso Não Ai É Não Isso é bom Pro seu portfólio Mas isso aqui A lógica Toda assim Você tem uma superfície Que é toda Quebradinha E você quer Dar bake nela E eu não preciso Mais do que O plano Que vai receber isso Então o plano Ele vai vir aqui E falar assim Beleza No plano Ele vai colocar As cores Falando pra normal Desviar E iludir Que tem a coisa Então Esse objeto aqui High poly Ele não precisa existir low poly Aqui tá L Eu imagino que esse L É low poly Sim Não precisa ter A aplicação De Modificador E não precisa ter A versão low poly O que eu preciso Na verdade Aqui de low poly É Um cilindro Que acompanha Mais ou menos A forma Então Eu não precisava Ter feito Esse low poly Porque aí Eu tentei tirar O máximo Do que é Tipo Eu tentei reduzir Né É Esses dois aqui Não precisam Tchau 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 Você Descara Esse cara aqui Se ele tiver High poly Talvez Talvez Não seja O caso De fazer Decimate Mas Seja O caso De Tirar Excessos De corte Mesmo Vamos pegar Aqui A versão low poly Dele Não precisa ter Nenhum Desses loops Aqui Então Todos esses loops Aqui Eles só fazem Sentido Lá na sua Modelagem Com os Modicadores Então Se eu der Uma escala Em z Igual a zero Aqui E der Um merge By distance Talvez Eu nem precise Desse loop Deixa eu ver É de loop Tá limpão Assim Ele já caiu Para 3 mil De 8 mil Já caiu Para 3 mil Aliás Tudo que você Puder fazer Tipo Merge By distance Você ia falar Ah não Deixa eu aumentar Um pouquinho Aqui E ele unificar Também pode Mesma coisa Esses detalhes Aqui Porque ele não Vai ter Ele não precisa Do crease Ele não precisa Do crease Porque ele não Tem A subvisão De superfície Então Vários desses Cortes aqui Podem simplesmente Rodar É um pouco Mais chato Do que fazer Automático No decimate Mas no caso Desse modelo Talvez seja Eu posso ir Ajeitando Inclusive Eu acho Que eu não Preciso Desse degrau Porque Se a gente parar Para pensar Esse degrau Vai ser Resultado Do bake Então Talvez Eu possa Limpar Isso aqui E talvez Aí vamos lá Porque a pessoa Vai destruir Um modelo Da outra Tem que avisar Por que Então aqui Eu vou apagar Todas as faces Vou apagar Essas aqui Eu acho Que vai ser Mais rápido Inclusive Para mim Eu apagar Essas faces Aqui Que estão Aqui Dando sopa Tem mais alguma Que eu posso selecionar Eu acho que tem mais uma coisinha Aqui Que é tipo um artefato Tá vendo Eu acho que tem aí Dentro Eu acho que tem uma outra face Aí não é É Isso aqui É bom limpar Tá Isso Faça que sejam internas Ou seja Se você seleciona elas Num ângulo E ela não é vista De outro Talvez a gente possa Se livrar delas Também Tá Mas Eu acho que são Essas daqui Que são as mais problemáticas Elas são muito pequenas Elas são internas E algumas parecem Inclusive Que estão Distorcidas Tá vendo Eu vou apagar Essas faces Aqui É Se tiver coisa Parecida aqui embaixo Eu farei a mesma coisa Também Isso aqui Se tiver o mesmo Número de cortes Deixa eu alinhar aqui Eu posso Vim no Edge E pedir o Bridge Eu acho que eu só preciso Disso aqui E aí Esse aqui é o rolê Dessa parte Do seu modelo Todo lugar Que você falar assim Cara Isso aqui vai ser O resultado do Do Bake Quero fazer isso Não Né É Você pode É Tipo Eliminar Né Então Esse bloco inteiro Inteiro aqui Eu vou conseguir Deus é pai Esse bloco inteiro Aqui De faces Esse é só uma Né É Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou apagar Né Opa Eu só não sei mais Quem é quem Eu acho que Essas dois Roles aqui Eles vão embora Aqui ó Isso aqui é problema É Deus abençoa que na hora De dar Bake Você vai sofrer Mas eu já te falo Qual que é o seu sofrimento Todas essas faces É Porque pensa bem Todas essas faces Internas aqui ó Na hora que eu estiver Dando o Bake E você tem uma face Que tá entrando aqui Aí tem outra face Que tá lá desenhada Por cima E tem outra face Que tá aqui Essas três faces Vão querer contribuir Pro Ah Então Eu vou ter que Estirar Puxar Vou ter que fazer Um tanto de rolê Então Talvez você tenha que Limpar um pouquinho Algumas dessas partes Tá É De novo Não é o fim do mundo Não Mas Só as que você vê Que tá tipo assim Igual Isso aqui ó É É É porque a gente Tem um pouco mais De liberdade Mas É Deixa eu tirar isso aqui É Isso aqui Talvez não dê problema Mas Se tivesse Alinhadinho aqui ó Com certeza Não daria problema Entendeu Ele não tá girando Normal pra dentro Aquelas faces Que eu achei Que eu tinha Duas faces No mesmo lugar Quando você tem duas Essas é que são Mais problemáticas Entendi Tá Mas assim É a vida A gente tem que Lidar às vezes Com Uma coisa ou outra Assim Mas De novo Onde você achar Que pode Limpar Esses 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 cortes Aqui ó Você pode Esse aqui também Não iam fazer diferença Pra relevo Nem no bake Não ia fazer diferença Não 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 A ideia é exatamente Essa Eu tenho lá Um relevinho E eu imprimo Ele no plano Então se eu precisar Desse relevo Aqui Daqui a pouco Eu tô no high poly De novo Mas isso aqui ó Eu acho que vai ser Mais simples Do que tentar Fazer automático Assim Porque o automático Seria Eu dar um Um apply Tô com 7000 Aqui triângulos Talvez eu precise De um rematch Talvez eu precise De um rematch Pra emendar Pra coisa ser uma pele Mas É Vamos tentar Com o decimate Deixa eu duplicar Esse cara aqui Deixa eu duplicar É Deixa eu testar Só o rematch Com um Com o Shink Warp E vamos pegar Aqui o poste De Luzelle Poste É Eu acho que ele Ainda vai ficar Muito Ficar muito É Foi por isso Que eu tava te falando Tipo assim Eu vou tentar Tanto com o rematch Quanto com o outro Eu acho que O decimate Que eu tentei Mas não ficou Low poly Ficou ainda Muito Pesado E o cara Ficaria só o poste 10 Vamos tirar Esse aqui Ficar só com o meu Low poly 0.1 É Aqui vai destruir Tá vendo Então aqui já não dá No Anseb Divide Vai destruir também No planar Vamos por 10 graus Reduziu Para 5 Vamos por 20 graus O planar É o que mais Deu certo É Deu certo É o planar É o que deu mais Certo aqui Mas Pensa bem É Também Eu não vou passar Um tempo Tão absurdo Assim Consertando Porque É porque Outra forma De fazer isso Se você quiser Fazer isso De novo Eu sou a pessoa Que faz essas coisas Mas eu tenho que medir Que eu sou um ser humano Com Uma preguiça Esquisita Eu tenho preguiça Das coisas Então eu vou adicionar Aqui um cilindro Adicionar um cilindro De 8 vértices Não 16 16 tá bom Tem muito detalhe aqui Então Eu vou Colocar ele mais ou menos Aqui Vou fazer a mesma coisa Que eu fiz Com o do Albert Que é Eu quero Ver só o wireframe Eu não quero essa face De cima Obviamente E o que acontece Deixa eu dar uma escala Mais ou menos Aqui Se eu vier aqui Dando extrude Acompanhando mais ou menos A forma Né Eu vou fazer Mais ou menos Aqui Z Extrude Z É Aqui Pô Podia ter um bevelzinho Aqui né É Extrude Z O que que eu vou fazer Aqui Nesse caso Dar um scale Aqui Fazer bem mais ou menos Extrude Extrude Z Extrude Scale Extrude Z 1 por 1 aqui Turquinha Turquinha É Preguiça danada Nesse pedaço Me preguiçoso É Mas o que que eu tô fazendo Eu tô criando Mais ou menos É O número de cortes Que eu quero E eu vou testar Vou testar Usar O Xincorp Que vai Embalar Para mim É Post 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 Ele vai mais ou menos Embalar para mim O O O Meu modelo Né É Eu tenho alguns tipos de cálculo Né Tipo Inside Outside Na superfície Né Eu tenho vários Pontos de cálculo Aqui Vértice mais próximo Projeção Positiva e negativa Que aliás Ó Que chuchu Nossa Ficou legal Pois é E aí ó Se eu fizer Um Extrude Aqui Ele já vai grudar Para mim Ó Aqui eu quero Manter sempre alinhado Em Z E aí eu consigo De novo O alinhamento é importante Porque senão ele começa a calcular Tipo Tortinho Assim né Então apertar o Z Aqui é ligeiramente importante Se eu fizer isso aqui Ó Vamos pegar esse corte aqui E vamos pôr em Z Aqui ó É Vamos dar um Ask Grab em Z Acho que aqui é onde eu preciso Do meu espaço Não Não vai ser 100% preciso Né Mas Vai ficar Provavelmente mais leve É Do que os outros métodos Tá É É É É um pouquinho mais rápido Do que tentar arrumar O modelo Tá Um pouquinho mais eficaz Mas ainda é um trampo Assim Não é A linha em Z Porque senão você vai passar raiva É isso aqui ó É o Extrude Até Aqui Né E aqui Tenta pegar realmente Os relevos mais evidentes Igual aqui ó Eu preciso Desse relevo aqui Eu não preciso Desse miolo aqui Os degraus Eles são um pouquinho mais complicados Porque Acaba que Eu tenho que fazer Pelo menos O máximo aqui Desse relevo Né Toda vez que eu dou um Extrude Eu aperto o Z Porque senão Eu passo raiva Ó Já tô aqui em cima Essa peça aqui ó Talvez ela Mas como é que dá Dá Isso aqui talvez seja mais complicado Esse aqui talvez você possa pegar Ele A gente faz Faz a pizza A gente faz a pizza Faz a pizza Ó Opa Tem um Vertis aqui Tá meio estranho Mas a pizza A pizza salva demais Ó Esse pedaço aqui Talvez você possa aproveitar Ele mesmo Tá Não precisa refazer Ele não Muito degrau Muito relevo E aqui já tem uma contagem Relativamente baixa É Dá um merge badistas aqui Só pra ver É Tem uns Uns versos duplicados De que que é O que era? Não Versos duplicados Versos duplicados Difícil explicar Além disso Mas isso também interfere No bake Então E também Na contagem De triângulos Se você pegar Toda parte Que for É Não Isso pode ser também Eu mexendo E tal Isso não Ser necessariamente Erro seu Não Pode ser Enquanto eu mexer Eu posso ter provocado Alguns desses erros Tá É bom conferir É bom conferir É Deixa eu Puxar aqui Pra cá Extrude Z Extrude Z Extrude Z Extrude Z Extrude Extrude Z Apertei X Não foi muito feliz A minha parte Aqui É minha dúvida Essa peça Aqui Eu tenho dúvidas A respeito dela Tá Talvez Mesmo com O meu Estudio Z Talvez Eu tenho que ter Um cuidado Adicional Nela Porque ela tem Um degrau Muito forte Aqui pra fora Tá vendo Vai virar A parte Mais Vai ficar complicado Fazer ela Assim né Então assim Qual que é A minha sugestão Talvez Esse pedaço Aqui Assim como Aquela parte De cima Você só faz Aqui Essa parte Emendada E você recicla Essa parte Aqui Você recicla Do modelo Você fez Eu provavelmente Emendei Os vértices Sem perceber Você pode Duplicar E colocar Dentro Do modelo Duplicar Essa parte Externa Não precisa De tudo Também Eu preciso Só dessa Dessa parte Visualmente externa E aí Eu posso Vamos selecionar Vamos fazer Até parece que eu não tenho tempo Aqui Eu vou duplicar Isso aqui Vou duplicar Isso aqui Vou separar Essa seleção E vou juntar Ela com Meu cilindro Só que aí Para fazer isso Eu preciso Aplicar O Shrimp Senão Você imagina A zoeira Que vai ser Então eu quero Pegar Essa peça Essa peça Aqui Dá um Join E aí Eu tenho Deixa eu dar Um Object Mode Aqui Beleza 1700 1700 Ainda falta Aquela tampinha Mas a tampinha É a mesma Raciocínio Você vai duplicar E aplicar ele Deixa eu colocar Isso aqui Como sólido Lembra Que para fazer O bake Isso tem que estar Totalmente No shade Smooth Senão Ele Vai criar Conflito Entre as normais E aqui O Meu posto De luz Falta pegar Essa tampinha Aqui Depois eu posso Otimizá-la Inclusive Ou seja Depois eu posso Vim Depois que eu Colocar lá Eu posso Sei lá Reduzir o número De cortes Aqui Mas Vamos começar Com um basicão Que é Selecionando Ela inteira Né Pecinha toda Eu vou Duplicar Né Para Separar Tem um Comando Separate Tem um Comando Que Eu acho Que é Invertis Deixa eu ver Eu nunca sei Onde é que São os Comandos Em mesh Mesmo É Ele cria um Objeto Novo Aqui Vamos lá No modo Objeto Ele cria um Objeto Novo Aqui Eu vou Selecionar O Cilindro Por último Ele é Meu Low Poly E Join Então Essa ordem De seleção É meio Importante Aqui Eu não Preciso Desse Corte Eu posso Dar Merge Dele Ali No Centro Então Eu não Preciso Dele Opa Tinha Mais uma Concepcionada Não Deixa eu Pegar Esse Aqui Deixa eu Dar Um Hide Nesse Camarada É É Esse Eu posso Deixar Assim Não Tem problema Deixar Isso Aqui Assim Não É E Talvez Talvez Eu posso Fazer Isso Aqui Que é Tipo Grudar Essa É Porque Eu vou Dar O B Que Essa Normal Sai Do High Poly Eu não Preciso Dela No Low Poly Então Eu posso Dar Um 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 Add Slide Aqui Eu estou apertando Grab Duas Vezes Ctrl L Merge N Por Distância E A 1894 E De novo Isso aqui Com as normais Do seu High Poly Lembrando que seu High Poly Deve existir Aqui ainda É Em algum lugar Ele está ali Nos objetos Então É Esse Cara Aqui Que vai Influenciar Lá Então Provavelmente Ele É Ele Que a gente Está usando Como Guia Mas Eu acho Que Vai estar Aproximado Bastante Para a gente Poder testar Os Bakes Acho Que Já está Aproximado Bastante Para a gente Se aventurar Né É É É Melhor Realmente Agora Eu acho Que vai Dar Vai Dar Certinho É E Confiar Que De novo O conjunto Do 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 Que a gente Faz É Que É Que é O Barato Né Tipo Se A gente Vou pegar Cada Elemento Isoladamente Cada Elemento Individual A gente Tem Um Risco De achar Defeito Artefato Em tudo Né Não é assim Que o jogo Funciona O jogo Funciona No conjunto Né Então Na hora Que você Está No cenário E vê Os postes E vê A luz E vê Tudo Cara O sujeito Não vai Reparar Que Não tem As voltinhas Que a voltinha É só A pinturinha Né Ele não Vai notar Tanto Não vai Que vocês Nunca Notaram Né Vocês Estão julgando Esses anos Todos Vocês Não repararam É real E pior que Eu também Estava reparando Alguém Falou de Overwatch Eu também Fico reparando Overwatch Mas não dá Tempo de Reparar Tudo O que eu Estava fazendo Com a turma De VFX Talvez eu grave Uma aula Sobre isso De revisão Para eles Mas O que eu Estava fazendo Com a turma De VFX É A gente Estava Capturando Os vídeos Né O que eu sentei Com o Conhecimento Capturar O vídeo E jogar No editor De vídeo Aqui no Blender Tem um Inclusive Né Tipo A gente Tem editor De vídeo Aqui Né Video Edit E assistir Quadra-quadra As coisas Né Porque Tipo A gente Perde muita Coisa Do que Tá sendo Feito No caso De jogo Pra gente Ver modelagem Low poly High poly O macete É realmente Você andar No cenário Né Tipo Colar a cara E tentar ver Na silhueta Do objeto Né Então Você vai ver No silhueta Do objeto As quinas Dos polígonos Né Você vai caçar Tipo Onde que tem Quina Nossa Trabalha Porque Eu acho Nem Eu não sei Eu nunca Reparei muito Isso Não Eu não Chego Perto Dos lugares Pois é Tá Ver aqui Né É Exatamente Pegar Um Modelo Né E Tentar Fazer Esse Essa Engenharia Reversa Né Que é Ah tá Deixa eu ver Como que isso Foi modelado Né Ajuda Demais Eu tava fazendo Isso No street Fighter Eu tava pausando Porque são modelos Com mais polígonas Né Porque você só tem Dois personagens Em cena E eles dão um zoom Cabuloso Nos personagens Eu tava Caçando As quinas Do modelo Dá pra ver Dá pra ver Altas Dá pra ver Muitas Dá pra ver Demais Porque Não tem como evitar Assim Não tem jeito Sabe Se você tá modelando É No jogo A coisa Não tem É Se aproximou do modelo Não tem como você Despistar a existência Do vértice E a existência Do edge Né É o que acontece Mesmo nesse modelo Aqui Né Se eu Aproximar Demais Desse Desse modelo Aqui Né Eu vou começar A enxergar As quinas dele Aqui 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 E aqui Então se eu vier Aqui No 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 O Subdivíduo Ele tá maquiando Né Ele tá maquiando Onde é que estão os cortes Né Vamos fazer o seguinte Vamos dar um apply Dá um apply Então quase Né Ó Aqui ó O vértice tava aqui Aqui O vértice tava aqui Aqui O vértice tava aqui Aqui Entendeu? Dá pra ver os vértices Dá pra ver os vértices Aí você fala assim Ah tá É Eu começo a ver a densidade Dos vértices aqui Né Então Você começa a deduzir Tipo Quantos polígonos É É Vão ter Né Se você supor Né Tipo Isso aqui Né Você consegue Ah beleza Eu tenho quatro Aqui ó Né Tipo Dá pra projetar Tipo Quão pesado Aquele modelo Deve estar Entendeu? Não precisa fazer essa conta Né Tipo assim Obviamente Tem áreas Mais densas Né Mas Você começa a perceber Tipo assim Ah não Peraí Tem bake Nesse modelo Você começa a ver Porque na hora que você vê o desencontro Entre a quina e a textura É que você vai ver que tem bake Né Você fala assim Ah beleza Eu tô vendo aqui Que tem esses dois vértices no contorno Mas eu tô vendo Às vezes uma luzinha Um brilhinho Acontecendo aqui Né O que vai acontecer com o seu poste Né Vai ter os brilhinhos aqui Mas na silhueta Vai tá plano Ah então Esse brilhinho aqui É resultado de mapa de normal Né É resultado de mapa De metálico De especular Né Então tem um bake aqui Então Eu tenho uma face aqui E eu tenho uma textura Que tá me enganando Que é diferente Dá pra realmente Encontrar muita informação Só Só caminhando no jogo E chegando pertinho Chegando pertinho É Massa Resolveu aí Irvana? Resolveu Legal demais Obrigada De nada É O Marcos também perguntou Se A ideia de escurecer A porta da tenda Tava legal Claro Vai funda Faça isso Por favor Dá pra fazer Inclusive Pintando o vértice Usando aquele Dirt Vertex Color Eu faço direto Quase toda Quase toda aula De demonstração Assim que eu posso Eu faço isso Eu pego o objeto Vamos colocar aqui No atributo Flat Vertex Paint 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 Dirt Vertex Color Eu faço assim quase todos os meus Aulas de demonstração Vertex Paint Paint É um super volume Eu já resolvo um bocado de coisa Já resolvo um bocado de coisa Eu faço direto Porque na verdade O Color Atributo Quando você cria um shader Isso aqui entra Então eu posso fazer o mesmo shader Para vários objetos E deixar aqui O atributo de cor Faça as variações Então assim Eu acho incrível Poder fazer Usar essa entrada aqui Para falar assim Ah não Beleza Isso aqui é a sombra Então todos eles Vão ter uma camada de dirt E todos eles vão ter Sei lá Uma camada de cor mesmo Que eu venho aqui E falo assim Ah não A cor desse cara aqui É mais Mais clarinha assim Então eu consigo ter As duas camadas E eu consigo fazer Tipo O mesmo material Ter uma cor diferente Para cada objeto Assim né Então isso é Isso salva Minha vida Várias vezes Vamos vir aqui Ver a gente Eu não estou fazendo nada De 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 Eu estou só Colocando a sujeira Mesmo Então Vou pegar Essas aqui Isso é leve Isso pode ser Isso pode ficar dentro Do modelo Inclusive Pode ser usado Lá na unit Mas é isso aí Agora eu tenho Uma Escuridão Aqui Eu posso Inclusive Aumentar ela Nada impede Que eu venha Aqui Eu venho Aqui E Crie mais Mais sujeira Na coisa Que eu Que eu Force mais ainda A sujeira Ou a escuridão Disso aqui Vamos colocar Um Blur Aqui Não Eu venho Aqui Nesse Nesse canto Aqui Deixa eu Colocar Um 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 Aqui Talvez eu Queira Mais Escuro Ainda Se ajudar A ver Tá ótimo Se ajudar A enxergar Tá bom demais Eu só lembraria De nomear Direitinho Assim Eu fiz Aqui Fiz Eu fiz Isso ajuda Ajuda Assim Escurecer Tá Pessoas Deixa eu Eu vou Interromper a gravação Aqui Em parte Porque A gente Não tem Novos Modelos Pra Olhar Eu sei Que talvez Tenha mais Dúvidas Mas Porque O OBS Deu um Aviso De limite De memória Então Eu acho Que vai ser Bom Pra Saúde Dele Se eu Encerrar Essa gravação Aqui Eu continuo Ao vivo Com os alunos Até Meio dia De 20 Não Estou Saindo Às Pressas Não Mas Eu estou Encerrando A gravação Dessa aula Por aqui Se eventualmente Eu fizer um Segundo Vídeo Porque Apareceu Uma dúvida Muito Boa Você vai Saber Pelo Playlist Pode Cair Tranquilo Esse É só Porque Eu tenho Um Aviso Um Alerto Então Deixa eu Dar Um Tchau